Bom dia, composteiros! Tudo bem? Esse é o meu menino, eu sou a Vera Lemos, nós somos do canal Ateliê das Minhocas e hoje nós juntos, aqui, eu e o menino, nós queremos conversar com vocês a respeito do maior erro que as pessoas fazem na vermicompostagem. Ok? Então vamos aqui. Aí você me pergunta, Vera, qual é o maior erro que as pessoas fazem na vermicompostagem? Antes de tudo, para quem está aqui pela primeira vez, eu vou explicar o que é vermicompostagem. A vermicompostagem, gente, é isso aqui, são os resíduos orgânicos em natura junto com as minhocas, ok? E usando na composteira. E aí o que acontece? Qual é o maior erro, Vera Lemos? O maior erro é que as pessoas fazem camadas altas de resíduos orgânicos, achando que as minhocas têm dente, né? Mas não, gente, o segredo é, se você não quer que as suas minhocas fujam ao morro, você tem que fazer camadas equilibradas. E como é que funciona isso? A primeira coisa que eu vou falar para vocês é a seguinte, eu não faço mais vermicompostagem, certo? Hoje em dia eu faço totalmente diferente, que é a pré-compostagem, que é o mesmo processo sem as minhocas. Exatamente para não correr esse risco. Então, como é que eu faço aqui? Eu, aqui, eu uso cama de cavalo, que é isso aqui, ok? A cama de cavalo é o Dudu do cavalo com serragem, com braquiara, certo? Mas nem todo mundo tem disponibilidade desse material, certo? Então, você vai usar o quê? Você pode usar folha, você pode usar papelão, você pode usar serragem, você pode usar grama. Qualquer um desses materiais, certo? Papelão sem tintura. Eu, particularmente, não gosto muito de folha, por quê? Porque a folha, ela contém celulose e lignina e absorção, ela absorver o líquido é bem mais complicado, certo? Mas vamos lá. Então, Vera Lemus, o que você faz aqui? Eu já mostrei isso em vários vídeos anteriores, mas eu vou continuar batendo essa tecla. Então, você primeiro vai botar uma camada da matéria seca, vamos supor que seja serragem, eu aqui vou usar a cama de cavalo. Uma camada, certo? Para fazer a base. E você vai fazer o quê? Camadas bem baixas de resíduos orgânicos. Você vai observar aqui, ó. Você vai ver que eu boto bem pouquinho, ó. Coloquei, certo? Coloquei bem pouco, você viu, né? O que eu faço agora? Novamente, outra camada da matéria seca. Qualquer que seja que você tenha aí, ok? Qualquer que seja a matéria seca que você tenha. Pode ser a serragem, pode ser o papelão, aqueles rolinhos de papel higiênico. Beleza, duas vezes mais, certo? Camadas equilibradas, gente. Porque esse material aqui, o que que acontece? Esse material, vamos lá, continuar botando mais bem pouquinho. Ele vai passar pelo processo de decomposição, certo? Coloquei bem pouquinho, né? E aí o que acontece? Esse material vai gerar líquido e calor. E se você abusa, se você pesa, né? Nas camadas, fizer camadas muito altas, o calor e a umidade vai ser excessivo. E isso faz com que as minhocas fujam. Por exemplo, eu já fiz um vídeo anterior. Chama-se Verme Compostagem com Sucesso. Lá, ficaram três meses minhas minhocas naquela caixa e nenhuma delas morreram, nenhuma delas fugiram. Por quê? Chama-se Equilíbrio, gente. O segredo é Equilíbrio. Coloquei duas vezes mais de matéria seca. Vou novamente aqui, ó. Resíduos orgânicos. Até coloquei casca de cebola. Olha aqui, ó. Tem essa batatinha inteira, mas não deveria, mas tudo bem. Ok. Coloquei aqui, né? Vocês estão vendo que pouca matéria. Resíduos orgânicos. Mais uma camada. Vera, você vai encher essa composteira hoje. Posso? Não tem problema nenhum. E outra coisa, gente, que eu quero mostrar pra vocês o que eu vou usar aqui também. Olha, eu tinha esse macarrão aqui. Ele deu caroncho. Pra não jogar fora, eu vou usar aqui, ó. Ok? Vou usar o macarrão. Tá cheio de caroncho. Vou aproveitar. Massa, né? Aí eu vou botar aqui. Vou botar esse saquinho aqui, beleza? Aproveito. Vou colocar os resíduos orgânicos. Ok? Aqui, ó. Ó. Beleza. Ok. O que eu faço agora? Mais matéria seca. Você tá vendo que eu tô enchendo uma composteira hoje, né? Você pode encher a composteira, gente, em um dia. Não tem problema. De uma vez só. O segredo sempre é equilíbrio, ok? Sempre equilíbrio. Aí o que acontece aqui? Dona Vera Lemos. Você vai, ok? Colocar. Você vê que eu coloco bastante matéria seca, né? Agora eu vou botar esse restante aqui. Vai até um limãozinho, viu? Vou botar esse aqui. Você vê que é poucos resíduos orgânicos. Aproveita que eu tô com bastante macarrão caronchado. Vou botar mais esse macarrão aqui. Pra não desperdiçar, gente. Ok? Ó. Ok. Ok? O que que vai acontecer aqui? Matéria seca, ok? E aí você pergunta, onde é que vai as minhocas? Aqui. Eu sempre... Só que eu não vou fazer aqui. Não vou colocar minhoca porque eu não faço mais vermelho e compostagem. Mas as minhocas com a sua cama ficaria exatamente aqui agora. Seria o último processo, colocar as minhocas, certo? Então, aqui eu vou deixar, né? Assim. Esse é o segredo, gente. Vocês viram que eu fiz camadas baixas de resíduos orgânicos e duas vezes mais de matéria seca? Então, aqui é o segredo. Se você faz com equilíbrio, as suas minhocas não vão morrer, as suas minhocas não vão fugir. Evite colocar camadas altas de resíduos orgânicos. Esse é o segredo da verme e compostagem, ok? Então, é isso aí. Eu quero mais uma vez endossar a respeito desse processo. Porque eu vejo muitas pessoas passando por esse problema nas redes sociais. Com as minhocas fugindo, as minhocas morrendo. E eu sempre estou lá orientando. Gente, o segredo é camadas baixas de resíduos orgânicos e duas vezes mais de matéria seca. Aí, o que acontece? Montei essa caixinha, certo? Coloquei as minhocas. Aí, o que eu oriento você? No próximo processo que você vai montar a próxima caixa, você não vai colocar essa caixa aqui em cima, não. Aí, você diz, por que eu não posso fazer isso, Vera Lemos? Eu vou te dizer o porquê. Porque, simplesmente, essa aqui, vamos supor, levou um mês ou dois meses, certo? Montada com as minhocas, beleza. Aí, você vai começar a montar essa aqui. Essa caixa, ela já vai estar estabilizada, certo? Vai estar estabilizada, as minhocas vão estar tranquilas, sem fugir, sem morrer, nenhum problema. Aí, você vai começar a montar essa aqui. Esse líquido que essa caixa vai gerar, vai cair em cima dessa caixa. Então, o que eu sugiro sempre, ó. Tira essa caixa aqui. Começa a montar essa outra caixa aqui. E aqui, você põe em cima, ok? Vai pôr em cima dessa aqui. Sempre a última caixa, eu coloco no meio. E sempre a primeira caixa que você monta, gente, eu aconselho deixar em cima. Porque, assim, aqui eu não trouxe a tampa de apoio, certo? Então, eu sempre faço isso, ó. Sempre oriento. A primeira caixa que você montou, sempre deixa em cima. Aqui, você está montando, você deixa no meio. Exatamente para que esse líquido que vai gerar pelo processo de decomposição não desequilibre a primeira caixa, ok? Então, esses são meus conselhos para você que está fazendo aqui vermicompostagem, que está passando aqui no canal, verificando como fazer uma vermicompostagem com sucesso, ok? Então, é isso. Eu e menino, nós do canal Ateliê das Minhocas, pedimos que você entre no canal, se inscreva, dê um like e fortaleça a coroa. Bom dia, composteiros!